Olá, alunos. Eu sou Sheila Hort, jornalista do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, e vou falar agora com o professor Paulo Sécula a respeito de um tema fundamental dessa disciplina, que é o projeto de estágio, considerado como a primeira etapa para o início da conclusão do curso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Sheila. Podemos começar falando um pouquinho sobre o que é esse projeto, qual é a definição do projeto de estágio? O projeto de estágio, Sheila, ele inicia-se pelo seguinte fator. Ele é a primeira construção da ideia do aluno. Então, ali, junto com o professor de orientador, junto com nós dentro da disciplina, nós estaremos orientando o aluno nesta etapa, onde ele vai construir toda a formação de sua ideia, como ele vai fazer, de que forma ele vai trabalhar, qual linha ou qual tema, vamos dizer assim, ele irá seguir dentro desse projeto. Então, ele poderá estar trafegando dentro da gestão governamental, da gestão governamental municipal, dentro da gestão de saúde. Então, ele vai trabalhar um tema que ele tenha mais afinidade. Ele vai trabalhar toda a estruturação. Então, ali ele vai dizer qual que é o objetivo dele, qual que é o tema dentro desse objetivo. Ele vai fazer uma justificativa, ele vai construir todo um referencial teórico em torno disso e nós estaremos ali ajudando ele a construir. Tanto é que na disciplina lá está disponibilizado toda uma estrutura que ele vai seguir. Então, ele vai ter todo um aparato, nós vamos estar ali, a disciplina ela vai até um determinado momento, mas nós vamos estar ali acompanhando ele até a entrega final desse projeto. Então, consequentemente, ele é bem tranquilo. Então, ali ele vai estruturar até chegar no projeto final e também na construção final do seu trabalho de conclusão de curso. E como será feita a formação desses grupos? Como os alunos serão organizados para desenvolver o projeto? Os grupos dos alunos, eles irão trabalhar em equipes. Então, a modalidade que nós utilizamos dentro do estágio, ele não irá fazer de uma forma individual. Se ele quiser fazer individual, ele terá que pedir uma autorização para a coordenação do curso, entrar com todo um pedido formal e assim por diante, dentro de um protocolo que é seguido pela estrutura do curso de bacharelado. Consequentemente, essas equipes serão montadas a partir da afinidade de cada um, ou da proximidade de cada um. Porque seria complicado nós montarmos uma equipe, digamos, você mora em uma determinada cidade da região do polo onde você está cursando, e a outra pessoa da equipe mora em outra região. Então, ela vai ter uma dificuldade de contato, ela vai ter uma dificuldade de estar mais próxima trabalhando. Então, consequentemente, ou vai ser pela região onde a pessoa está, e levando, lógico, em consideração, nós iremos levar a afinidade que ela tem com outras pessoas. E o trabalho na equipe é muito gratificante, porque ele vai estar tendo um melhor relacionamento, ele vai estar tendo contatos, conhecendo pessoas. Então, dentro do estágio, ele é uma atividade muito tranquila. Então, ele vai estar em duas pessoas, três, quatro membros na equipe, cada um vai ter suas atribuições. E isso, ao longo do tempo, ele vai acabar tendo uma afinidade, vai acabar fazendo uma amizade. E um dos objetivos também é que ele não esteja sozinho, que ele possa partilhar a sua experiência e também receber a contribuição dos outros membros da equipe também, além de contar, lógico, com os professores orientadores, com o professor da disciplina, neste momento, de construção dessa nova etapa. E para aprofundar um pouquinho do que o professor comentou no início, quais são os temas, os tópicos que podem ser abordados no projeto de estágio? Os temas que ele vai abordar, os tópicos, ele vai ter que trabalhar dentro das três linhas, governamental, municipal e saúde. Ele pode trabalhar dentro da área de saúde, na vigilância de saúde, ele pode trabalhar dentro de uma parte de TI da saúde, tecnologia da informação dentro da área de saúde, como ela funciona, ele pode trabalhar todo o processo de gestão dessas áreas, ele pode trabalhar dentro de uma área governamental, um processo de gestão mais elaborado dentro dessa área governamental, que já saiu da esfera municipal, tem as esferas estaduais, esferas federais, os órgãos ali dentro do município, que ele estará fazendo o estágio dele, ele pode trabalhar tranquilamente. Dentro da própria gestão municipal, como que ela funciona, quais são os seus planos diretores, quais são as diferenças, o que foi realizado, o que não foi realizado. Então ele tem um universo muito amplo, só que ele tem que trabalhar dentro dessas três linhas de formação, governamental, municipal ou saúde. Consequentemente, o universo dessas linhas, eles são muito grandes, muito vastos e amplos. E com isso ele vai ter uma experiência, vai conhecer pessoas, e vai conhecer a realidade de como funciona e podendo colocar uma comparação do que ele conheceu na teoria com a realidade que ele está vivenciando. E para finalizar essa nossa breve conversa, eu gostaria que o professor citasse quais são os locais em que os alunos vão poder desenvolver esse estágio, a partir do projeto. Como eu já falei, ele vai poder desenvolver em uma Câmara Municipal, ele vai poder desenvolver dentro de uma prefeitura, em um dos mais vastos setores dela, transporte, habitação, saúde, vamos dizer lá, vamos pegar aqui a área de saúde. Como eu já falei anteriormente, nós temos dentro da área de saúde um departamento chamado de tecnologia da informação, ou TI. Como vocês queriam falar. O que isso auxilia? De que forma que isso é gerido? O que isso pode trazer para o gestor da área de saúde, como forma estratégica? Ele pode também, digamos lá, ir para uma escola, ver como que funciona a educação, a forma de gestão pública desse processo da educação, dentro da Secretaria de Educação. Ele pode ir para uma Secretaria de Obras, ou vamos pegar lá um governamental, ele pode estar dentro de uma receita estadual, dentro de uma receita federal, ele pode estar dentro de uma quinta regional de saúde, que já não é de dentro da esfera municipal, mas já está dentro de uma esfera governamental do Estado. Então, é amplo. Ele pode trabalhar nos vários setores que ele já vivenciou dentro das disciplinas, dentro da sua vasto conhecimento teórico, curricular, que ele desenvolveu durante o período do curso. Então, ele vai escolher a área que ele tem mais afinidade, que ele tem mais tranquilidade de trabalhar junto com a equipe dele. Então, eles vão chegar em um consenso. Lógico, alguém da equipe vai ter uma diferença, ou alguma outra visão do que ele quer fazer. Mas eles vão chegar em um consenso e vão buscar o melhor para todos. E ele pode trabalhar em qualquer ambiente, dentro de uma esfera governamental, municipal, da saúde, dentro de todo esse conglomerado, fazendo o seu trabalho de estágio. Muito obrigada, professor, pelas informações. Algo mais a acrescentar? Só que nós estamos aqui, Sheila, à disposição dos nossos caros alunos. Estamos ali para orientar e ajudar vocês na construção dessa nova caminhada. Obrigado, Sheila. É isso, alunos. Qualquer dúvida pode ser enviada, então, dentro ali da plataforma Moodle. E encerramos assim a conversa sobre o projeto de estágio. Obrigada pela participação. Legenda Adriana Zanotto